Vai devagarzinho, aí ó aí ó, ai que beleza, vai devagarzinho, a filoterapia pessoal vem ajudando muito a avó e o vô nessa questão da coordenação motora, essa questão das tonturas, essa questão do fortalecimento muscular, sabe, é uma atividade também que existe uma interação em que os dois estão juntos, parece que não, mas mexe com tantas coisas nessa atividade aqui dos idosos, ajuda em tantos aspectos e às vezes o seu pai, sua mãe tá precisando desse recurso e é simples, assim, tem um profissional na sua casa, na sua cidade aí que pode te ajudar e resolver isso, né, pra que você tenha esse acompanhamento, que seja duas vezes na semana já vai ajudar muito, viu.